Muito obrigado por essa oportunidade e só por falar com o nosso CDAO, senão reunião da instituição, junto de operadores turísticos, junto de responsáveis de empreendimentos turísticos de alojamento. Na sequência da reunião do CDAO, que teve lugar na BAMEM, de 3 a 8 no mês de abril, o PASA, onde aqui foi discutido e adotado testos regulamentares para o setor de alojamento turístico no espaço CDAO. E a reunião teve-se um objetivo de criar condições para poder harmonizar todos os critérios de classificação de estabelecimentos turísticos no espaço CDAO. Eles me falam como o mesmo critério para a atribuição de uma estrela para o hotel de Inapisão, como a dinaparceria do mesmo critério para o hotel de uma estrela da Senegal, do Níger, da Nigéria. Portanto, não é tudo estados, não é um espaço CDAO. Como é que está a estrela? Não, não é um papel de estrela, é um papel de categorização. Porque na reunião não consegui harmonizar, primeiro ainda, tipologias de estabelecimentos turísticos de alojamento no espaço CDAO. Não sei qual que tipos de estabelecimento turístico a ter nesse espaço. Não identifico nove tipos de estabelecimentos turísticos de alojamento e toda a classificação que nós havíamos fazida, regulamentação que tem que enquadrar dentro daquilo novo. Ou seja, hotel, ou seja, aparte hotel ou residência, ou seja, motel, ou seja, ecológico, ou seja, uma aldeia de férias, ou um campinho, ou um cruzeiro. Portanto, esses nove tipos que nós identificamos. E cada tipo que tem esse regulamento de classificação e tem essa igreja de classificação. E, às vezes, se fala o mal, todo tipo de estabelecimento que nós vai a 1 a 5 estrelas, por exemplo, o caso do Atex, não categorizá-lo de 1 a 5 estrelas em função de lazer, em função de qualidade de serviços, infraestrutura e tudo mais. Portanto, nós estamos no quadro de cumprir com o programa número 5 desse plano, que nós estamos no ecotour de Céria 1. Depois de nós acabarmos essa etapa, nós não passamos, nós vamos harmonizar também agências de viagens, restaurantes, bar, etc. Aqueles estão em outros momentos que nós não estamos trabalhando. Mas, nesse preciso momento, nós estamos trabalhando só estabelecimentos turísticos de alojamento, que o texto está adotado na reunião de peritos que teve lugar na Domé e de ministros de turismo também será. Agora, nesse momento, não é uma peraia só, se a adoção a nível de conferência de chefes de Estado e de governos de Céria 1, que deve ter lugar, em princípio, em julho de esse ano, que, em princípio, nós estamos trabalhando para ter lugar também na Guiné-Bissau. Portanto, e que é um documento que eu sei só de uma parte, só do setor público ou do governo, para vir e impuir ao setor privado. E houve reuniões técnicas de concertação de trabalho no setor privado, para poder, de facto, tomar em consideração tudo o que é que dificuldades, qualquer realidade, de diferentes países, assim, o que, de facto, harmoniza estas. Foi um trabalho árduo, de vários anos, portanto, não está apenas na reta final. A Muita Fandamma, um dos grandes beneficiários deste trabalho, talvez, Guiné-Bissau, faz parte, porque, ao contrário de outros países, que tem, vai, essa classificação, a regulamentação, a manga de anos, infelizmente, na Guiné-Bissau, nos últimos anos, quando nós estávamos a trabalhar estes testos de classificação, porque alguém que vive de chica só, e cria-se estabelecimento, e atribui-se cabeça estrela aqui, miste. Portanto, tem que ter uma entidade de quem acompanha, quem a fiscaliza, quem a regulamenta, e quem a classifica. portanto, esse chegou a um bom momento, portanto, ele comanda, no contributo, e foi muito, muito, muito impressionante. Agora, não vai trabalhar no sentido, eu tenho conhecimento desse, porque, a decisão que tomaram, a Número de Ministros de Turismo, e para dentro de dois anos, este documento, é sido aplicável, e aplicado, na turno dos Estados Unidos. A OAS não vai apresentá-la, a operadora turística, na TENES BOÇO, desde o documento final, para a gente começar a preparar, começar a adequar, sem serviços, sem infraestruturas, sem administração, aqui é esse critério, de acordo com a maneira que estabeleci. Fique ligado à Rádio TV Bantabá, e esteja informado, e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com